Olá! No vídeo de hoje eu quero te mostrar mais um lançamento de um kit digital e mostrar mais detalhado aqui os elementos e os papéis pra você conhecer o meu trabalho. No vídeo anterior eu compartilhei o lançamento do kit Valentine's Day. Como eu amei aquela paleta, aquela paleta ficou muito delicada, os elementos ficaram muito fofinhos, eu resolvi criar um kit baseado na mesma paleta pra você usar coordenado tanto lá com aquele kit como esse usar os dois juntos e com um tema um pouquinho diferente, mas eles são coordenadinhos entre si, tá? Vou deixar aqui no box de informações pra vocês o link do kit Valentine's Day e esse que é o Careful, tá? E vou compartilhar com vocês. Este daqui foi o primeiro papel que eu criei pra este kit. Ele é um papelzinho que a gente... Eu criei ele 30,5 por 30,5. Porém, como a gente usa uma impressão caseira, eu faço uma impressão em casa, no tamanho 1A4, eu posicionei ele lá dentro do Silhouette Studio de forma que eu pudesse imprimir quase que a totalidade inteira do papel. Então, eu fiz dois, tá? Então, esse daqui ele se encaixaria aqui, ó. Então, papel é basicamente essa impressão, se você fizer ele 30,5 por 30,5, tá? Então, lembra assim o arco-íris. Seguindo esse estilo de papel, eu fiz o papel com circulozinhos, meio circulozinhos. Também, se a gente colocar aqui, a gente consegue ter uma continuidade, né, do papel. Todos eles, a gente tem uma textura super bacana pra deixar os seus trabalhos de scrap muito mais incríveis, tá? Todos eles eu trabalho bastante com textura. Além da paleta ser toda coordenadinha. Fiz esses rainhos aqui. No kit do Valentine's Day, o rainho tá mais centralizado. Esse ele dá um snowzinho, assim. Ele faz meio que uma arredondada. Fiz ele no verdinho e no rosa. Aqui a gente tem poá. Nos meus kits, não pode faltar poá. Gosto bastante do poá. O poá, eu fiz em cinco tonalidades. Verde, lilás. Verdinho, água. Amarelo e no rosê. Fiz um listadinho, que ficou um charme com essa textura. E fiz um xadrez. Aí a gente vai pras padronagens dos elementos que ficaram lindos. A menininha unicórnio, unicórnio, nuvem, tênis, celular. Fiz ele no fundo branco e no fundo amarelo. Que é o meu preferido esse. E os elementos. Os meus kits digitais são os papéis em formato JPEG. E os elementos todos separadinhos em formato PNG. Porém, nesses últimos kits, eu tenho feito, né, os print tables. E dado como bônus pra quem compra o kit. Então, você compra o kit dos papéis e os elementos separadinhos. E você ganha as pagininhas dos print tables. Pra quem tem dificuldade de arrumar esses elementos no programa de edição de imagens, tá? Então, tem os print tables certinho. Esse print table, eu diminui um pouquinho. Quero mostrar um pouquinho esse. Então, o primeiro print table que vem como bônus no kit é esse. Que tem os elementos do kit. Então, tênis, lave as mãos, o viruzinho, máscara, potinhos de sabonete, potinhos de álcool, sabão ou sabonete. Câmera, um cacto, celular, frente e verso, casinha. E a menininha com uma plaquinha. Aí, a gente tem a menininha de pijaminha, a menininha de unicórnio, tagzinhas. O nosso unicórnio fofo. As flores e a nuvem. A Clélia, lá do meu CT, tinha pedido no kit anterior pra eu fazer as nuvens separadas do arco-íris. E nesse kit eu consegui incluir isso, tá? E as molduras. Então, é um kit muito fofinho. Muito delicado pra você usar nos seus projetos de scrap aí. E eu gostaria de te pedir uma gentileza. Se você viu esse vídeo até aqui, deixa aqui pra mim nos comentários a palavra unicórnio. Eu gostaria de te pedir mais uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos. Tanto aqui no canal no YouTube, quanto lá no IGTV, no Instagram. E pra você me ajudar, você pode compartilhar, curtir, enviar pra um amigo. E você apoia bastante esse nosso projeto de vídeos aqui do nosso canal, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau!